Olá, bom dia! Que a graça de Deus e a sua paz esteja contigo e toda a sua família nesse dia. A meditação diária é falar com a Deus de hoje, dia 24 de novembro, tem como título Nada pode vencer a alma que se apega a Jesus. O texto bíblico está em João 17, 20. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crê em mim. Fale com o povo de maneira a expirar ânimo, eleve-os a Deus em oração. Muitos dos que foram tentados e vencidos são humilhados por seus fracassos e sentem ser inútil tentar uma reaproximação de Deus, mas esse pensamento é sugestão do inimigo. Quando pecaram e sentem que não podem orar, diga-lhe que este é o melhor momento para orar. Talvez se encontrem envergonhados e profundamente humilhados. Entretanto, ao confessarem os pecados, aquele que é fiel e justo os perdoará e os purificará de toda injustiça. Coisa alguma é aparentemente mais desamparada e, na realidade, mais invencível do que a alma que sente o seu vazio e confia inteiramente nos méritos do Salvador. Pela oração, pelo estudo de sua palavra, pela fé em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com o Cristo vivo e ele a segurará com uma mão que nunca soltará. Cada um de nós pode ver que há um poder cooperando com nossos esforços pela vitória. Por que, então, os humanos não utilizam o auxílio providenciado por Cristo para os enobrecer e elevar? Por que se destrói pela satisfação do apetite pervertido? Por que não se erguem na força de Jesus e saem vitoriosos em seu nome? Jesus ouvirá a mais fraca oração que fizermos. Ele se compadece da fraqueza de cada alma. Aquele que é poderoso para salvar tem condições de auxiliar a cada um. Aponta Jesus Cristo, o Salvador do errante, quem unicamente pode dar a vocês o poder para superar cada ponto. Amém. Aprendemos na leitura de hoje que, quando erramos, devemos ir a Cristo, que Ele está disposto a nos perdoar. Não devemos dar ouvido àquela voz que diz que estamos em pecado e que Deus não nos perdoará, mas devemos ir fazer a Ele a nossa prece, mesmo em silêncio, que Deus ouve a cada oração, a menorzinha que seja. Oremos. Querido Deus, estamos aqui em Tua presença, grato pela Tua força, pelo Teu poder, porque o Senhor não desampara o pecador, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor olhe para cada um dos Teus filhos, aqueles que estão passando por momentos difíceis, que não estão sentindo o desejo de orar a Ti, que o Senhor possa tocar em seus corações, para que eles possam voltar a Ti arrependidos dos seus erros, confessando e assim sentir o alívio que vem de Ti. Dá-nos a Tua paz, Senhor. Perdoa as nossas faltas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.